Muito bem pessoal, voltando aqui com mais uma informação, vários beneficiários do Bolsa Família estão entrando em contato com o Disque Social pelo WhatsApp do MDS e algumas pessoas estão obtendo informações de bloqueio, então total atenção porque quem está sendo bloqueado agora no mês de abril, já está entrando em contato com o Disque Social, vocês podem verificar e lá os atendentes vão passar a informação, se está liberado ou se está bloqueado ou cancelado, porém teve algumas pessoas relatando que entraram em contato com eles e aqui obtiveram a informação de bloqueio que ocorreu no mês passado, então aqui apresenta a seguinte informação, Senhora, o seu benefício foi bloqueado no dia 21 de março de 2024 devido ao motivo da família em município com limite máximo de unipessoais ultrapassado, Verificamos que a sua família reside em municípios que já atende no programa Bolsa Família com limite máximo permitido de famílias unipessoais, por isso não é possível o ingresso de novas famílias com único integrante no programa até que outras famílias que não precisam mais do benefício saiam do programa, Então pessoal, esse caso aqui é para quem é considerado unipessoal, então o governo está fazendo averiguações e quando o município passa de 16% eles podem retirar aquela pessoa do Bolsa Família caso seja detectado alguma inconsistência cadastral, Então aqui essa beneficiária foi informada que o benefício foi bloqueado dia 21 de março porque atingiu o limite de 16% de famílias unipessoais, Então essas famílias estão em averiguação e aqueles cadastros que foram notificados com inconsistência que o governo encontrou algum tipo de irregularidade estão sendo removidos para dar espaço para pessoas que atendem aos requisitos, Ok gente? Então é muito importante vocês ficarem ligados, principalmente vocês que são unipessoais, estejam sempre atualizando o cadastro de vocês, Sempre que forem notificados, não deixem para fazer alguma alteração em cima da hora porque o governo está tirando as pessoas, principalmente que são consideradas unipessoais, Por conta também dessa porcentagem de 16% dos municípios, tá certo? Então é isso, eu vou ficando por aqui, qualquer dúvida comente aqui abaixo no campo dos comentários, Se inscreva em nosso canal, até a próxima e fiquem todos com Deus! E até a próxima e fiquem todos com Deus!